As 1.500 lâmpadas que iluminam o campus Recife da UFPE serão todas substituídas por lâmpadas de LED. O valor do serviço que começou em dezembro do ano passado e que deve ser concluído até março deste ano está alçado em 2 milhões e meio de reais. Praticamente todas as lâmpadas já foram trocadas. A gente está em uma fase já final de substituição de todas as lâmpadas nos postes. O que a gente ainda precisa fazer e é uma etapa posterior e acredito que até final de fevereiro a gente consiga fazer isso, isso é uma podação da vegetação para que a gente tenha proveito de toda a luminosidade que essa substituição de lâmpadas está trazendo para toda a UFPE. As lâmpadas de LED gastam até 40% menos energia do que as lâmpadas convencionais, que são as de vapor de sódio. Elas têm uma capacidade de iluminação até 40% maior do que as lâmpadas de vapor de sódio, são mais duráveis e não causam danos ao meio ambiente. Por todas essas vantagens, o serviço de substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED é tão importante para a melhora da iluminação e consequentemente da segurança no campus Recife da UFPE. Os estudantes já estão notando a diferença. Como eu sou estudante, sempre passo por aqui à noite e já percebi uma grande mudança na iluminação. Já muitas, por exemplo, quando antes era amarelada, não clareava muito e agora não, estava branca, é de LED e clareia bem mais do que antes.